Logo no início da solenidade, o ministro da saúde e o prefeito de Biguassu assinaram um termo de compromisso que assegura o repasse de 4 milhões e 900 mil reais para a compra de equipamentos destinados ao hospital regional do município. O investimento deve ampliar o número de consultas no pronto-socorro, exames e atendimento. Nós vamos repassar recursos que vão permitir a compra de equipamentos para hematologia, exames laboratoriais de imagem para o centro cirúrgico. Nós também iremos participar com o custeio em várias áreas aqui em Santa Catarina. Rede de Urgência, UPA, Rede Segonha e Rede de Saúde Mental, num total de 11 a 12 milhões de reais. Nós estamos investindo tanto no programa Mais Médicos, hoje já atendendo 100% daquilo que as prefeituras de Santa Catarina pediram ao governo federal. Então nós estamos com o programa completo, atendendo em praticamente todas as cidades do estado. São quase 450 médicos compondo equipes aqui no estado. Entre os anúncios feitos pela presidente, estão garantidos 39 milhões de reais para as obras de duplicação da BR-282, que atravessa o município de Xancherê, no oeste do estado. Nós sabemos o que significa essa obra. Melhora a fluidez do tráfego nessa rodovia e escoa toda a produção do oeste catarinense para os portos aqui do estado. Além disso, uma outra obra deve melhorar a vida da população. Dilma anunciou hoje a construção de uma nova doutora para abastecimento de água no rio Chapecozinho, na região de Xancherê, no oeste do estado. O investimento é de 200 milhões de reais e deve beneficiar mais de 250 mil pessoas. A presidente também sancionou a lei que prorroga por 90 dias o programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior, o PROES, o que permite um prazo maior a estudantes para aderir ao programa. Após os anúncios, Dilma participou da formatura de 2 mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Nós vamos lançar a segunda etapa do PRONATEC. Nessa, nós estamos fazendo 8 milhões. Na próxima, nós vamos fazer mais do que 8 milhões.